Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados. Tá meio que tranquilo agora, só que a gente tem um probleminha aí nas mãos, tá tranquilo, mas não tá tanto. Temos aí um problema aí de comida, vai acabar o enxofre e depois que o enxofre acabar eu praticamente não vou ter outras fontes de alimentação, senão o que eu tenho no momento que é o churrasco e alguns hangarvres ali. O problema da hangarvres não é nem, sabe, gastar terra, é o bônus, sabe, o bônus é horrível. A gente tem muita terra nesse, deixa eu até fazer uma verificação, ver quanto eu tenho, fora o que eu não escavei ainda. Eu tenho de terra no momento 490 toneladas, tá, é muita terra, 490 toneladas é muita terra, mas, sabe, não dá. Não dá pra ficar dependendo do... do... da hangarvres, né, sabe, é um negócio que eu uso só em situação de emergencial mesmo, igual eu usei no começo aqui, pra lidar com uma situação de falta de comida, mas aqui a pegada mesmo aqui é investir agora em... em... Trigo das Neves. Nós vamos ir direto pro Trigo das Neves aqui nessa brincadeira aqui. Eu tenho alguns pontos aqui no mapa aqui, deixa eu ver a minha leitura de calor aqui, como é que tá. Eu tenho alguns pontos aqui no mapa aqui que eu poderia já aproveitar pra começar isso, né, tem essa área aqui que tá muito boa. Essa área aqui tá muito boa pra fazer uma plantação. O problema é que o... o meu geyser tá lá do outro lado, né, e ele é essencial aí pra gente manter uma... 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 uma plantação de... de Trigo das Neves aí de uma maneira... é... adequada, né, porque ele fornece a temperatura ao mesmo tempo que ele fornece a água que a gente precisa. Com apenas algumas simples prioridades de cano aí, a gente consegue manter ele funcionando tranquilamente, né, essa plantação. Então eu vou pegar essa área aqui pra fazer a minha primeira plantação. Os meus duplicantes aqui, eu acho que só o... o chumbo tava passando por essa porta aqui, mas... deixa eu ver... É, agora tá todo mundo liberado já, já tá todo mundo liberado já, porque ele já terminou a produção de vidro, acho que eu já fiz lá em cima o... Deixa eu ver... já, já fiz aqui já os painéis solares, então tá tranquilo, a gente tem uma... uma sobrinha de energia. Tem alguém estressado, que é o Diogo. Vamos ver como é que tá aqui, o que é que tá estressando ele. Nada, já, já tá resolvido, já, já tá negativo já aqui o estresse. Ok, tem traje, tem oxigênio, tem caniço, quanto de caniço eu tenho? Tem uma unidade de fibra de caniço. Como é que tá aqui pra repor? Tá ok, então vamos começar já a repor esse caniço. É... os duplicantes, eles até conseguem descer aqui nessa área aqui, ó. Eu colocando duas portas aqui, eles conseguem descer e eu consigo liberar essa parte aqui, ó. Então eu posso simplesmente abrir aqui e aqui, porque essas bombas aqui, ó, elas já... Eu já não preciso mais delas aqui, né, eu já drenei a maior parte do que eu tinha pra drenar aqui. Então o pouco de... de... de gás que vai ficar nessa parte aqui não vai me atrapalhar de fato. Né, então eu vou cortar aqui o funcionamento das bombas, vamos dar um clears aqui, né. Não precisa deixar no vácuo não, tá, é exagero. Tô até tirando o cloro aqui, ó, não precisa, né, é exagero deixar no vácuo. E agora eu vou escavar aqui e vou abrir essa área aqui, ó. Vou abrir assim, né, porque aí eu consigo colocar uma porta aqui pros duplicantes descerem. E outra porta... não, na verdade é aqui não precisa, ó. É só preciso dessa altura aqui, é aqui e aqui, ó. Assim. Aí eu consigo pôr uma porta aqui de altura, os duplicantes conseguem descer aqui pra mexer em alguma coisa aqui caso precise. E lá em cima a mesma coisa, ó. Só preciso de dois de altura aqui e os duplicantes podem abrir aqui e aqui, ó, né. E aí eu consigo movimentar todos os drecos dessa área aqui, porque já já começa a faltar a uca disso aí, né. Então tem que se preparar. Beleza, aqui no meio aqui tá tudo garantido, tá tudo tranquilo. A gente ainda tem uma boa quantidade aí pra... É... De laga... De laga fruta não, de enxofre pra lidar, né. Porque eles estão comendo aqui, ó. Eu não era pra isso aqui tá acontecendo, tá. Não era pra isso aqui tá acontecendo. Eu vou até desconstruir isso aqui, eu vou desmontar isso aqui. Eu vou manter só aqueles selvagens lá embaixo, ó. Vou desmontar esses dois aqui. E esses caras aqui eu vou matar. Esses caras aqui eu vou matar. Infelizmente esses que vão nascer aqui, é... Eles vão nascer já... Como é que eu posso dizer? Já dócil, né. Eles já vão nascer dóceis. E aí eu vou ter que tirar eles daqui também. Né, porque senão... Ou então eu tiro o enxofre daqui do chão, né. Eu dou aquele sub-10 aqui, eles trazem o enxofre aqui pra fora. E aí eles só vão usar o enxofre nas... Nas plantações mesmo. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos acelerar o jogo. E vamos fazer esse negócio funcionar. Primeiro, vamos dar um trato aqui na parte dos drecos. Né, eu preciso focar aqui. Né, são duas portas aqui, ó. Pra gente manter a coisa toda funcionando. Assim. E aqui em cima a mesma coisa. Tem problema o drecos passar pra lá? Não tem. Né, esse aqui ficou confinado. Tá lá, ficou confinado esse vagabundo aqui, ó. Vou ter que laçar ele. Pra ele voltar de novo pra onde tem que estar. Aí, beleza. Posso remover já as bombas. Desmontar. Desmontar essa aqui. E aí eu posso pôr de volta já... O... A estação de beleza patch. Assim que ele desconstruir aqui. Aí, uma aqui. Por que que já tá dando bônus? Porque o... A estação de tosa, ela garante o bônus também, tá. A estação de tosa, ela já garante o bônus aí da... Por que que eu não tô conseguindo construir aqui? Aí, boa. Um aqui. E um aqui. Ponto de soltura. Né, esses pontos de soltura são todos iguais. Ó, o Dreco botou um ovo ali, ó. Peguei no flagra aí o Dreco colocando o ovo. E aqui eu simplesmente faço isso aqui, ó. Pra já fechar o bônus das salas, certo? É... Eu posso dividir, né, esse ambiente dos dois lados. Aqui já nem precisa mais, porque aqui já tá pronto, né? Aqui já tá pronto, já aqui embaixo, aqui, ó. Já nem preciso mexer em mais nada nessa parte. Só que aqui em cima aqui, talvez eu tenha que dividir a... O cloro. Vamos colocar aqui um clorinho aqui. Aí, boa. Pronto. Aqui se eu divido essa sala aqui, aqui nem vai precisar. Né, se for fazer é só por estética. Mas o Absalita aqui, ele já... Ele faz o trabalho dele. Posso remover isso aqui. Alguém comentou a respeito de colocar o autocoletor aqui, ó. Aqui, no meio, tá? E pra ele pegar tudo já, né? Seria, no caso... Tá vendo, ó? Ó. Se eu colocar o autocoletor aqui, ele pega aquela área ali. Tá? Se eu colocar o autocoletor aqui, ele pega essa área aqui. Pra eu colocar o autocoletor aqui, eu tenho que trocar esses dois blocos da ponta aqui. Se eu não me engano, por uma escada. Tá? Porque aí eu consigo pegar tudo em volta. Mas eu lembrei, porque eu respondi o comentário e eu lembrei porque eu colocava dois autocoletor. Tá? Mas não era desse jeito aqui. Era porque em cima eu plantava pimenta coquinho. Esse era o motivo. Então eu tinha um autocoletor aqui em cima, né? Que cuidava das pimentas coquinho. E outro autocoletor aqui embaixo que pegava toda a parte de baixo. E aí eu, né? Mudei o... Vou mudando sempre, né? Os meus layouts. Mudei aqui e acabei mantendo dois... Dois autocoletores. Mas aqui, na verdade, só precisa de um mesmo. Né? Tiro esses dois aqui, ó. Pronto. Aí eu construo duas escadas aqui. Na verdade eu posso até fazer assim, ó. E aí eu tiro esses dois caras e transformo em um só. Porque agora ele consegue pegar tudo, ó. Ele em pé aqui, ó. Consegue pegar tudo. Né? Mas aí eu perdi dois blocos aqui de tamanho, né? Perdi dois blocos de tamanho aqui. Eu tenho que colocar esses dois blocos de volta em algum lugar. Pra não me atrapalhar. Pode ser em qualquer lugar da sala. Né? Se eu quiser colocar aqui no canto aqui, também posso. Tá? Colocar aqui, colocar aqui. Tanto faz. Posso pôr aqui, ó. Nessa parte aqui que não atrapalha. Ele consegue pegar lá embaixo, lá. Só que aí faz os drecos darem mais voltas. Né? Entende a diferença? Se eu deixar desse jeito aqui. E o dreco tiver desse lado da sala aqui. E o duplicante entrar pra escovar esse dreco. O dreco, ele consegue simplesmente vir linha reta pra cá. E puf. Dá um pulinho pra cá. Entendeu? E aí ele consegue ser escovado aqui. Se eu fizer desse jeito que tá aqui agora. O dreco tiver desse outro lado da sala aqui. E o duplicante chamar ele. Ele vai ter que se esgueirar por toda a sala. Tá? É praticamente o principal motivo aqui da sala ser desse jeito. Tá? Dá pra deixar um só? Dá. Mas prejudica aí a escovação. Né? A escovação e a tosa, né? Prejudica a escovação e a tosa. Então, por esse motivo, não mexerei. Beleza? É só por isso só. Eu só... Quando eu respondi o comentário, eu não lembrava por quê. Tá? Mas, tipo... Eu fiz porque tinha algum motivo. Só não lembrava qual que era. Ok. Vamos lá. Já tem aqui. Então, eu preciso liberar essa área aqui, né? Esse aqui. Vamos copiar essas configurações daqui pra cá e daqui pra cá. E esse aqui a gente copia as configurações daqui pra cá e daqui pra cá. Aí. Beleza. Esses drecos aqui que passaram pra cá, eles têm que voltar pro lado de lá, né? Então, vamos colocar uma sub-10 aqui, sub-10 aqui. E laçar esses drecos que vieram errado. Vamos dar uma laçadinha neles aqui. E dar o N, sub-10 pra laçar. Assim. E aqui também. E aí a gente separa esses drecos certinho depois que... Tem que manter os oito desse lado aqui, né? Vamos construir rápido isso aqui. Aí. Beleza. Enquanto eles vão fazendo lá, vamos preparar a área do plantio. Vou pegar essa área aqui, ó. Vamos aproveitar que aqui já tá frio o suficiente. Então, vamos manter os blocos de absalito. Eu posso dar uma escavadinha ali e vou pegar daqui pra cá. Vou usar essa área aqui de plantio. Até lá na frente mesmo. Deixa eu ver. É até aqui, ó. É até aqui. Aí toda essa área aqui vai ser uma área de plantio. Como eu vou plantar trigo das neves... Comida aqui. Horta hidropônica. Como eu vou plantar trigo das neves, eu posso usar a sala com 3 de altura, né? E como o trigo tem 1 de altura, ainda sobra 2 pra eu fazer logística. E tá acabando o meu cobre, não sei porquê. Mas vou usar 3 de altura aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Até aqui, mais ou menos, eu acho. Porque eu vou isolar essa área, né? Então, vai ter um airlock aqui. E aí, embaixo também vai ter isso aqui. Vai produzir bastante trigo das neves, né? Nessa parte aqui. Essa parte vai ser isolada. E como aqui eu vou fazer um airlock, eu preciso de um espaço, pelo menos, pra colocar a torneira. Eu preciso de 3 espaços pra secar no meio, que é aqui. E eu preciso de mais um aqui. Acho que é essa distância mesmo. E aí, eu vou tirar mais um pouco aqui, que provavelmente eu vou fazer aqui salas... Mas deixa só marcado. Deixa marcado. E aqui, são 2 blocos assim. E 2 blocos assim. Abre essa área aqui. E abre essa área aqui pra começar toda essa parte aqui. Aí, boa. Vem até aqui. Devia estar usando o cobre, né? Acabou. Então vai ferro mesmo agora. Se dane. E aí, é lá no final. E aí, aqui é 3 de altura. Os dragos foram todos laçados. É... Na verdade, esse aqui copia, né? Copia pra cá. Lá em cima já limpou tudo. Esse aqui eu posso desmontar. Aqui vai continuar saindo cloro. E a parte de cima ali já tem. Já tem o suficiente já. Vamos secar aqui, que não sei de onde veio essa água. Zoou meu airlock? Não, não. Susto. Pode secar tudo aí, mano. Aí, boa. Tá vendo? Eles conseguem descer por aqui e conseguem mexer lá embaixo. Certinho. Temos trajes já liberados aqui. Durabilidade 100%. Ele não entregou aqui. Por quê? Porque não tem o que entregar, né? Já tá todos os trajes aqui sendo utilizados. E aí, se tiver faltando traje em algum lugar e algum duplicante não conseguir sair, o duplicante mesmo vem aqui, pega o traje e leva pra onde precisa. Né? Fica bem automático. Lembra que eu coloquei pra separar um pra cada saída? Aí, ó. Vai lá. Vai um pra cada lado. Olha lá. Cima, direita, baixo e esquerda. Na verdade, ele tá indo cima, baixo, né? Cima, baixo, direita e esquerda. É isso? É. Acho que é isso. Mas tudo bem. O importante é despejar cada um em um lugar. Eu preciso puxar água pra cá também já já, né? Pra lidar com essa quantidade aí de... Precisava ser tudo isso aqui de espaço aqui? Não, não precisava. Podia diminuir mais um. Né? Mas é... É como eu já tô com o traje, então eu não preciso me preocupar dos duplicantes molharem os pés passando aqui. Então eu posso simplesmente diminuir isso aqui mais um. Que aí eu te deixo isso aqui no vácuo facinho. Faço assim, ó. Aí, ó. Aí, boa. E aí eu consigo deixar essa parte aqui no vácuo muito fácil. O gás que vai ficar aqui dentro pouco importa, né? Sendo oxigênio, oxigênio poluído, dióxido de carbono. Pouco importa. Acho que aqui eu consigo fazer duas salas inteiras de trigo das neves. Deixa eu ver aqui. 159 blocos. Dá pra fazer duas inteiras mesmo. Eu não sei, mas eu acredito que seja uma boa ideia manter as estações de tosa na sub-10, viu? Pelo menos por enquanto. Eu acredito que seja uma boa ideia. Eu preciso trazer também mais hidrogênio pra cá. Vamos ver como é que tá a situação do meu hidrogênio aqui. É só eu plugar aqui que ele leva, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos repor ali o hidrogênio ali até uma quantidade razoável. Seria interessante mais uma bomba aqui já. Começar a puxar de 1 em 1 kg. Liga aqui. Os duplicantes já podem entrar aqui quando quiserem agora, né? Já tá liberado aqui pra entrar aqui porque eles já estão com o traje o tempo inteiro. Tem dreco aqui. Já dá aquela laçada na sub-10, né? E já laça os demais que nasceram aqui também, ó. Certo? Aí eles já vão pra lá, pra dentro. Como eles já são adultos, eles já vão ser tosados. Se tiver espaço pra tosa, eles vão ser tosados. Pronto, o lírio aqui. Temperatura 30 graus. Aí eu tô com um probleminha de temperatura aqui. Porque aqui ainda tava muito frio, ó. Que vinha a temperatura de lá. Mas vai esquentar. Vai esquentar. O próprio dreco, ele esquenta o ambiente, tá? O dreco, ele nasce aí com uma temperatura corporal, se não me falha a memória, de 45 graus. Se não me falha a memória. Olha lá, só colhendo fibra de caniço. Só isso que eu quero. Ó, o Mauro tá doido pra ficar preso aqui, ó. Ele tá se preparando pra se prender. É, fugiu. Só porque eu tava de olho, ele fugiu. Então vamos lá. É, 96 blocos. Vai dar... Aqui, ó. 96 é aqui. Então aqui já seria a primeira sala, já. Então eu posso tirar esse cara aqui. E aqui eu já divido a primeira sala, né? E aí sobrou um espacinho ali na frente, ali. É... Por que que eu quero deixar com 96? Porque eu vou, né? Vou usar o... Vou usar o fertilizante, né? Não posso abrir mão do fertilizante assim tão fácil. Caramba, ó. Tá ficando no chão aqui, mano. As lagas frutas, ó. Tão ficando azedas. É que essa parte aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar com essa plantação aqui. Vou parar com essa plantação. Vai ficar só a plantação ali de baixo, ali só. Só essa aqui. E aí. Começar a produzir meu fertilizante. Aonde que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui. Minha leitura de calor aqui. É, como eu tô de trás saindo dos quartos, então tanto faz, né? Pra falar a verdade, não faz muita diferença, não. Deixa eu abrir aqui. Aí. Depois a gente tem que montar esses quartos aqui. Mas por enquanto eu quero priorizar a parte do trigo. Eu preciso começar a produzir esse trigo e esse fertilizante o mais rápido possível. Como ficou essa área aqui, ó. Acho que eu vou produzir os fertilizantes aqui em cima. Né? Aqui eu já aproveito e já derrubo essa areia. Vou precisar de areia. Pra produzir vidro. Já derrubo aqui, ó. Pimba. Aí. Pronto. Essa areia toda vai cair. Vai me atrapalhar pra caramba nessa parte. Eu preciso de mais cobre. Opa. Como é que tá meu hidrogênio? Tá bom, né? Tá bom. Porque senão vai faltar energia. Depois eu puxo mais. Deixa eu estabilizar. Dá um clears aqui. Aí. E você junta assim. Não. Assim. Aí. Pronto. Aí. Volta meu hidrogênio aí. Para com esse negócio aí de ficar na pendura do hidrogênio. Vamos secar essa parte aqui quando der. Já entra aqui o duplicante pra gente começar a liberar espaço aqui, ó. Que provavelmente... Deixa eu ver. Talvez eu... Depois eu faça mais uma plantação pra cá. Como é que tá essa temperatura? 4 graus. Essa água aqui dá pra... Dá pra usar ela pro trigo das neves, hein? Até 5 graus você consegue usar água pro trigo das neves. Ele aguenta até 5 graus positivo. Vamos despausar esse cara aqui. Os dois reservatórios estão cheios. Então significa que a gente tem água sem parar nos... Nesse... Nas células eletrolíticas. Isso que importa. Olha o tanto de barrela aqui. Vamos abrir essa parte aqui. Vamos abrir por cima. A prioridade tá alta aqui nessa parte. Depois a gente vai isolar aqui. Por enquanto só vou tirar esses blocos aqui pros duplicantes poderem passar mais tranquilo por aqui. E vamos abrir por aqui por baixo também. Aí. Boa. Abre tudo aqui. Pode abrir aqui também. Beleza. É... Esse... Esse lírio aqui só não tá crescendo é por causa de temperatura, tá? O cloro já tá garantido ali nele. O problema dele aqui agora no momento é só temperatura. Os drecos tão... Tão bem aí no crescimento de escama. Acho que... Tem uma água aqui que caiu não sei de onde. Acho que derreteu aqui. Bem lugar onde os duplicantes conseguem molhar o pé, né? O único lugar onde os duplicantes conseguem molhar o pé na base ainda. Ixi, rapaz. Olha o tanto de água que caiu aqui. Eles conseguem secar? Acho que sim. Aqui depois vai ter uma bomba, né? Não esqueçam disso. Vai ter uma bomba de plástico aqui. Vamos montar os dois lados aqui. Aí. Olha lá. Os duplicantes consertando os trajes. E aí o traje já é reposto e fica automático. Ficou muito bom. Gostei. Gostei do resultado aí disso aqui. Tranquilo. É obrigatório, né? Agora é esse tipo de sistema, né? Porque os trajes quebram numa facilidade que é impressionante. Deixa eu trazer água pra cá. Água potável. Deixa eu pingolar essa água aqui, ó. Pode ser cano normal? Até pode. Pode sim. Puxa aqui o cano normal. Sobe aqui. Sobe aqui. E aí ele entra aqui. E o esgoto sai pro lado de cá. Ah, Marcelo. Aí. E desce. E pode pingolar aqui, ó. Sem problema. Colocar a ponte aqui. Aí, garoto. Show. Legal. Eles abriram aqui. O que aconteceu? Não importa. Essa área aqui eu vou tirar. Essa área aqui não vai ter mais. Eu tirei tudo já. Vamos começar a desmontar. Que gritaria é essa? Estuplicante tudo gritando. Estruturas. Vamos começar a remover isso aqui. Vamos tirar toda essa área aqui. Ó. Falei que a areia ia me atrapalhar muito. Aí. Tá explicado. Show. Tá caindo toda aquela água que tava parada aqui lá embaixo. E ela já... Ela não tá quente, essa água. Ela tá bem de boa. Ela tá na temperatura muito próxima ali do que eu preciso. Você vai ficar preso aí, né? Deixa eu até tirar aqui que eu já tô prevendo. Bom, acho que eu consegui estabilizar de novo os drecos, né? Parece que sim. Tá estabilizado. Ó. Os drecos que estão aqui. Já não tem mais nenhum nascido aqui, ó. Já tá tranquilo. Né? Eles estão indo abraçar toda hora. Não tem problema. Tá sempre com ovinho ou a canção. Não fica ligado o tempo inteiro. Né? Minha pesquisa tá desconectada aqui, ó. Então eu não tô gastando energia à toa. Mas faltou energia aqui. O que que tá acontecendo aqui que faltou energia? Deixa eu observar isso aqui. Deixa eu aumentar essa bateria aqui, ó. Vou aumentar a carga dela aqui pra 30%. Pra desligar, pra ligar de novo quando chegar a 30%. Pra gente conseguir deixar esse negócio aqui regulado. Tira aqui. Ah, tá. É que eu comandei construir alguma coisa, né? Por isso que essa parte aqui também desconstrói. Aí, boa. Oito Drekos aqui. Beleza. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Oito aqui. Cinco aqui. E um aqui. Não sei porquê. Esse aqui ficou separadão aqui. E ele tá soturno e morrendo de fome. Não. Tem comida pra ele. Ah, aí. Tá vendo? Falei que ia acabar aquecendo o ambiente, ó. Olha lá. Falei que ia acabar aquecendo o ambiente. Não tem jeito, tá? É porque ele vai compartilhar essa temperatura aqui. Não tem o que fazer. Isso o jogo não consegue comandar, né? Se tá perto as temperaturas, elas vão ser... Quer dizer, isso o jogo não consegue comandar. É claro que o jogo comanda. É exatamente o jogo que comanda isso, né? Se as temperaturas estão próximas ali umas da outra, elas vão equalizar, né? Se eu tenho 48 graus aqui nesse bloco de horta aqui. E nesse bloco de horta aqui do outro lado aqui eu tenho 36. Esses valores vão ser somados, né? E vão ser divididos por dois. É a média, né? Vai ficar a média temperatura aqui. Então se no extremo aqui eu tenho 45 graus e no de lá de cima eu tenho 21 graus, isso aqui vai chegar na média dessas duas temperaturas. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Põe aqui pra plantar. Põe aqui. Aqui já tá plantado. E esse dreco morrendo de fome, como é que tá? Comeu? Aí, agora ele comeu. Agora ele não tá mais soturno. Cresceu aqui o lírio. Tá safe. Né? Tem hidrogênio suficiente ali. O ideal, ideal mesmo da sala do dreco é que tudo seja hidrogênio, menos o último bloco aqui que tá no lírio milagroso, tá? Esse último bloco aqui seja cloro. Só. Tá o resto tudo hidrogênio. Quanto mais você manter os seus drecos dentro do hidrogênio, né? Maior vai ser o rate aí de produção da fibra, né? Que no momento eu estou com zero. Olha aí que beleza. Tem que trazer energia pra cá. Esse cara vem pra cá. Tá começando a acumular muito dióxido de carbono aqui. Aí, beleza. Já começou já aqui o esqueminha. Vamos colocar esses dois blocos aqui. Já tá. Essa sala aqui já vai ficar no esquema. Tem que trazer água pra ela. Mas a água que a gente vai trazer pra ela vai ser aquele loop macetoso, né? Que eu vou construir pra cá, pra trás. Os quatro de altura. Pode ser bloco normal. Aqui não precisa ser bloco... Pode ser bloco normal. Sim. Porque a coisa vai acontecer aqui. O problema é de ser quatro de altura aqui. A gente vai ter problema pra construir o bloco ali de cima. Então vamos pôr dois de altura. Aí. E vai ser o seguinte. Vamos começar a fazer o reservatório. Que tem que ser feito com escotilha manual. Puxar pro lado de cá, né? Não vai ter jeito. Porque o lado de lá... Na verdade, essa escotilha é um bloco pra baixo. Escotilha manual. Vamos aqui. Ops. Qual o problema de pôr assim? Se aqui eu vou ter um degrau pra eles descerem? Esse é o problema. Aí. Essa porta aqui é aqui. Assim. Esse bloco aqui sai. Esse bloco aqui sai também. Porque aqui vai ser outra porta, né? Aqui vai ter uma bomba. Vamos começar a construir isso aqui. Vai ter uma bombinha de líquido no meio. Pode ser. Pode ser de cobre. Não tem problema. Temperaturas baixíssimas. A gente vai trabalhar nessa parte aqui. Eu não sei. Talvez eu faça mais uma plantação pra cima. Né? Talvez. Mas aqui dá muita comida isso aqui, ó. Isso aqui dá muita comida. E gasta muita água também. Então acho que só isso aqui vai ser o suficiente. Pelo menos por enquanto. Depois se precisar faz mais. Né? Faz em outro lugar. Porque tem um geyser lá embaixo ainda. De lama fria ainda pra mexer. Eu vou usar ele pra resfriar essa fumarola de hidrogênio aqui. Tá dormente. E ele tá em sobrepressão. Podia aproveitar com o duplicante lá e fazer uma graça lá, né? Desce aqui. E aí desce aqui. E aí desce aqui. E aqui. Pra começar a mandar essa água aqui pra algum lugar. Assim, ó. Pra ela resfriar toda a parte de baixo aqui. Não. Só até aqui. Aí. Beleza. Voltando lá. Na nossa plantaçãozinha de trigo das neves. Vamos ver. O que que eu vou aprontar aqui. Isso aqui sai fora. Desmontar. Aí essa porta vem pra cá. Né? Aqui vai ter um esvaziador de botijão. Mas eu nem sei se eu vou usar. Eu nem pesquisei ele ainda pra falar a verdade. Ele é... Ele é... Ele é early game, não é? Só não pesquisei só. Cadê ele? Ele tá na parte do gás daqui. Bomba. Cadê a bomba de... Aqui. Gás. Olha ele aqui, ó. Só tinha faltado fazer a pesquisa. Beleza. Aqui tá certo já. Essa bomba aqui eu vou ter que descer ela agora, né? Ela vai ter que vir pra cá. Não tem jeito. Né? Que era o plano inicial, inclusive. Eu mudei depois. Porque tava muito longe, né? Pra chegar na hora lá que eu tava precisando. Mas agora já dá pra voltar pro plano original. Aí. Vou pra cá. Porque essa bomba aqui já já ela vai parar de pegar recursos. Aqui é isoladão. Isola aqui. Aqui vai um bloco. E aqui eu vou deixar assim pra eles poderem entrar aqui e fazer o que tem que ser feito. Isso é salmura? Não é gelo. Vou tirar esse gelo daqui, ó. Esse gelo vai me atrapalhar depois. Essas mucuras aqui eu pretendo criar elas com o vulcão, tá? Só que eu preciso da turbina pra isso. Então, só depois do plástico. Olha, eu acredito que essas rodinhas de duplicante já não se fazem mais necessárias, viu? Né? Cancelar elas aqui. Depois, se em uma emergência for necessária, a gente liga. Mas eu acho que tá ok aqui. A gente tem as baterias ali. É, as baterias elas, né? Já faz um tempinho já. Vocês já estão sabendo. Acho que eu já falei já também em vídeo. Né? Que elas agora, elas têm perda de energia. Né? De 400 joures aí por ciclo. Mas mesmo assim, elas ainda são muito melhores do que a bateria jumbo. Né? Então, se for pra armazenar energia, que armazene nelas. Né? Elas não causam aquecimento. Então, elas não transformam a perda de energia em... É... Nossa, vai estragar esses trigo da neve tudo aqui, ó. Exposto à poluição. Peraí, deixa eu só... É... Onde eu posso trazer isso aqui? Se eu trouxer pra colocar uma geladeira aqui, eu consigo fazer... Esse aqui pega ingredientes, né? Não, é esse aqui que pega... É, vou trazer... Fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma geladeira aqui. Vou trazer todos esses itens que estão espalhados no mapa agora. Comestível. Tudo. Não, comestível não. Ingrediente de cozinha. Ingrediente de cozinha, subi 10. Aí. E laga-fruta também, que eu acho que eu tenho um pouco jogado no chão. Depois eu só desconstruo a geladeira e os autocoletor levam pra onde tem que levar. Tá, como é que vai funcionar esse esquema aqui? O cano vai sair daqui com o cano adiabático. Né? Pode ser por aqui pelo canto, não tem problema. Ele vai vir por aqui. Assim. E ele vai entrar nessa área aqui. Assim. Aí, toda essa área aqui, ele vai transferir a temperatura. Então, aqui, canos radiadores. Assim. Até... Até aqui. Aí, aqui eu vou fazer um esqueminha. Eu vou subir aqui um bloco, porque eu quero aferir essa temperatura. Né? Então, por isso que eu tô subindo um bloquinho aqui. Então, aqui eu vou ter um interrompedor. Que ele vai puxar pra cá. Né? Aí, não vai atrapalhar o crescimento da planta. Ele vai puxar pra cá. Na verdade, é um bloco pra frente ainda. Porque eu tenho que conferir a temperatura. Então, aqui eu tenho um sensor térmico. Aqui eu tenho um interrompedor. Assim. E aí, aqui o cano já pode voltar a ser... Adiabático. É... Eu acho que eu vou ter que pôr uma ponte aqui. Porque senão eu não consigo pular esse aqui, né? É. Mas não tem problema. O importante é que vai ter transferência de temperatura o tempo inteiro aqui. Mas eu preciso descer esse cano aqui, ó. Assim. E assim. Até aqui. Aqui vai um filtro. É... Na verdade, aqui vai um dessalinizador, né? É. Filtro não. Dessalinizador. Pra eu manter um rate, eu teria que usar dois dessalinizadores aqui. Mas... Vou usar. Vou usar dois. Vou usar dois e ainda sobra um buffer aqui, ó. Só pra pôr um buffer aqui. Essa escada não vai ter depois, né? Mas vamos lá. Entra aqui. E entra aqui. E aí a saída é aqui, né? E aí... Tudo isso vai entrar... Esse cano aqui... Ele vai acabar vindo água de lá pra cá. Eles não terminaram de construir ainda esse cano aqui. Ainda não, ó. Ainda estão vacilando aqui. Por que você não tá deixando pra... Ah! Não tá trazendo areia pra cá. Leandro vai trazer agora. Que susto! Olha aí, caramba! O aplicante tão vagabundo mesmo. Novidade, né? E aí o retorno dessa água aqui. Voltando aqui aos planos. É. Olha lá. Já fechou aqui. Vamos ver como é que tá os gases aqui. Vamos ver como é que tá o painel de gases. Pimba! É. Falta um gás ainda aqui, ó. Que pode ser, no caso, hidrogênio. Terminou a pesquisa já do esvaziador de botijão. Simplesmente eu coloco ele aqui. Eu acho que eu tenho um duplicante que já faz esse serviço. Não tenho? Que esvazia canos. Deixa eu ver. Só eu colocar aqui e ver. Ó, não tem, ó. Não tem, não. Mas no caso pode ser a valentina. Pode ser a valentina. Porque isso aqui só faz de vez em quando. Eu tenho botijão de oxigênio, mas ali é tudo oxigênio. Então não adianta muita coisa, né? Vamos aqui, ó. Dar esses dois pontos aqui pra ela. Agora ela pode limpar os canos. Tá? Como é que você sabe se tem um duplicante? Pela coroinha aqui, ó. Tá? Essa coroa aqui, ela identifica que já tem um duplicante que tem essa habilidade. Então na minha base, eu tenho um engenheiro mecatrônico. Eu tenho dez vestir traje, ó. Então tem uma galera aqui que ainda não tá vestindo traje. Vou falar nisso. Deixa eu ver quem são. O Mauro. Já devia tá. O Mauro é meu construtor. Agora que ele já tem mais uns pontinhos aí de moral, já posso colocar ele. Aí vestir traje, vestir traje. Você precisa, João? João nem precisa. Ele só cozinha. Deixa o João quieto aí. A Jana. Ok. Gabriel também nem precisava, mas deixa ele, já que ele tá bem. Diogo tá ok. Ok. Beleza. Dá 11. Aí agora a saída dessa água. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o cano que vai entrar, trazer água pra todos esses trigos das neves. Marcelo, esse cano vai conseguir fornecer água pra todos os trigos das neves? Olha, eu não lembro qual que é o cálculo. Mas eu acho que sim. É que tem um limite, tá? Em linha reta tem um limite. Mas se a gente quiser fazer diferente, eu posso passar o cano por aqui por baixo e ir espetando um em cada horta, tá? E aí eu sempre vou ter um buffer de 10 quilos pra cada horta. Mas não há necessidade, eu acho que no momento. Depois se precisar eu faço. Eu acho que aqui não vai precisar não. Se eu não me engano aí, eu acho que cada trigo das neves, eu acho que consome por segundo. Se eu não me engano, eu acho que são 3 gramas, né? De água. Acho que é 3 gramas, porque são 20 quilos. Dividido por 600. É, eu acho que é isso mesmo. Bom, tanto faz, não importa, né? O importante é que vai funcionar. Eu vou puxar isso aqui pra cá. E aqui é a minha entrada de água. Beleza. Tá? Essa aqui é a minha entrada de água potável, né? Então eu tenho que dividir aqui todo. É que eu ainda não tenho a minha estação de filtragem de água, né? Onde eu deixo os buffers separados. Poderia fazer ela aqui, ó. Poderia fazer ela nessa área aqui. Ó, vai começar a subir a água lá pra começar a retirar o dióxido de carbono dessa parte aqui. Aparentemente não tá faltando traje mais. Tá dando tudo certo aqui com os trajes. O pedicão de caniço rolando solto ali. Ó lá. Ele é obrigado a arrumar o traje. Se ele não tem traje pra sair, ó. É isso aqui que eu quero. Perfeito. Sempre vai tá fazendo alguma coisa. Ó lá. Fez o traje. O traje é entregue. Ele vai arrumar mais um até, ó. De graça. E já era. É isso aí que eu quero. Aqui tá pronto também, ó. Os viveiros tão tudo ok. O negócio mesmo é a plantação aqui, ó. Preciso focar nessa plantação aqui. Não tô muito satisfeito não com o rumo que isso aqui tá tomando. É... A gente pode agora... Talvez... Deixa eu pensar. Desconectar a água do banheiro. Desconectar a água do banheiro aqui. Certo? É... Então nós temos aqui um excedente de água poluída, né? E eu não quero mais ter um excedente de água poluída. Agora eu quero ter um excedente de água limpa. Já que a água do banheiro... Não, deixa ela acumular mais aqui. Que depois talvez eu use pra pimenta coquinho. A ideia mesmo aqui é puxar uma água potável pra cá. Eu consigo esfriar essa área inteira. Eu preciso trazer um fio até aqui. Não tem jeito. Então pode pegar esse fio aqui mesmo. De ferro não, né? 40 toneladas de... De cobre. Puxa esse cara até aqui. Beleza. E aí aqui ele vai ter... Uma conexão aqui. Beleza. A saída dessa água aqui. Ela vai lá pra frente. Não, aqui não. Ela vai lá pra frente. E ela espeta aqui. A prioridade é dela. A prioridade é dela. E a ponte vem aqui. Aí, boa. É isso que eu quero. Vamos priorizar essa construção aqui. A parte do... Pode priorizar tudo aqui. Até os fios. Aí, beleza. Caramba, esqueci de tirar a geladeira aqui, né? Desmonta aqui. Antes que estrague tudo. E aí ele vai levar os trigos da neve já pra lá pra onde tem que ser levada. Pronto, aí. Isso. Agora cai tudo aqui de novo, ó. Onde tem que ficar. Muito bom. Aqui não estraga. Estresse vai zerar, hein? Continua assim. Estresse vai zerar fácil. Enquanto eles vão construindo aqui. Essa parte aqui eu aumentei a prioridade, né? Vai ser mais rápido. Eu preciso trazer pra cá um gás diferente antes que desica aqui no meu armazenamento aqui de água. Deixa eu ver aqui. Como é que ficou mesmo? Caramba, dá pra trazer esse cloro que tá aqui, hein? Se eu desconstruir esse cara aqui, ó. Eu consigo jogar esse cloro aqui pra baixo aqui sem precisar utilizar o botijão. Ó, ele vai vir pra cá, ó. Só ter paciência que ele vem. Opa, opa. Desceu. Aí, ó. É isso que eu quero. Agora eu só ponho o bloco de volta e pronto. Tá feito. Aí, ó. Perfeito. Só alguém construir isso aqui. Sub-10. Não precisa nem ser sub-10, né? Mas é porque eles precisam pular pra lá pra construir, tá? Que senão eles perdem o acesso lá. Já perderam, na verdade, né? Que eu desconstruí o bloco. Mas o mais importante foi ter trazido esse pouquinho de cloro pra cá. Hum, o que aconteceu aqui? Que caiu toda a minha água. Eu acho que... É, tem que trancar as portas, né? Tem que trancar tudo. Tranca, 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 tranca. Isso aqui eu não preciso mais, mas deixa ele aí. Deixa ele aí. Precisar. Já tá na mão, já. Vai trancar toda essa parte. Aí aqui, né, vamos utilizar o quê? Hum, um sensor hídrico. Desse lado aqui, né? Com... Eu nem tenho pesquisado ainda. Deixa eu ver aqui. Seria esse cara aqui, ó. Já deveria ter pesquisado. Isso. Vai por baixo pra fechar. Muito bom. Vocês são... É duplicante, né? Duplicante. Então, esse cara aqui vai conectar aqui, né? Na entrada do... Eu tô usando ferro, mano. E esse aqui vai pra cima, assim. Na verdade, é aqui, né? É aqui e aqui. Aí. E aqui depois vai uma porta-filtro. Enquanto eles vão construindo aqui... Vou dar uma agilizada nesse cara aqui também, ó. Que ele já tá aí rompendo já o tempo todo. Mas... Eu acho que eu ainda não tenho o que eu quero pra fazer isso aqui acontecer, né? Que é o meu sistema de refrigeração central. Enquanto ele estiver ali em cima... Ele não me atrapalha, tá? Como eu tô de traje o tempo inteiro, essa temperatura aqui não me atrapalha de maneira nenhuma. Né? Os Drekos até gostam dessa temperatura. O Lírio, ele vai até 85 graus. Então... Dá pra fazer isso aqui depois que eu tiver meu sistema de resfriamento central. Ah, peraí que tá... Tá zicando aqui. Se cair água quente lá embaixo tem algum problema? Vamos ver. Não, não. Ele tá perdendo água, né? Nessa brincadeira aqui. Então, abre aqui, ó. Mandei fechar, mas agora eu tô mandando abrir. Bom, enquanto eles vão construindo essa parte aqui, né? Na manhinha. Eu já vou começar a pensar aqui na parte do meu fertilizante. Tá? Eu não quero fazer o fertilizante direto aqui nesse chão aqui. Porque talvez depois eu vou colocar alguns blocos de pressão aqui. Então, eu vou colocar... Vou começar com dois. Né? Um, dois... Peraí. Dois. Se eu colocar aqui, nessa distância, e eu colocar esse cara aqui no meio, esse cara aqui, ele consegue pegar a produção dos dois e ainda sobra espaços nas laterais pra eu poder, né? Eu vou fazer o material, né? Fazer, em vez de colocar a placa de pressão, utilizar um armazenador inteligente, por exemplo. Né? Que cabe muito mais coisa. E... Porque a placa de pressão, ela só vai até dois mil quilos. Né? O que eu acho um erro gritante, né? Essa placa de pressão aí. Ela deveria ser, tipo, o sensor de... É que também o sensor de pressão só vai até vinte quilos, né? Então, é complicado. É complicado. Esses números... Pra quem não lembra, tá? Pra quem não lembra, pra vocês terem ideia de como o Oxygenor Includes já foi um jogo muito mais complicado, Nesse sentido, tá? Esse sensor térmico aqui, ele só ia, se eu não me engano, até quatrocentos graus. Se eu não me engano. Eu acho que era até menos, tá? Hoje em dia não. Hoje em dia você pode colocar ele até o limite de temperatura, que é nove mil e poucos graus, né? Mas ele só ia até... Porcaria de quatrocentos graus. E era um saco pra fazer algumas automações. Era um saco. Eu tô fazendo barra de lama ainda? Mas não é que eu tô? Tá, mas tá mantendo minha comida, tá? Eu preciso manter aí esse seguro aí, né? Porque eu também não tenho tanta comida assim dos demais, ó. Tem Rang Conserva, tem Lagafruta, Lagafruta Seca. Então eu vou desligar só pra gente ver o que acontece, tá? Vou desligar só pra gente ver o que acontece. Desligar aqui os dois. Aí, beleza. Porque se não ele fica trazendo água aqui o tempo todo, também enche o saco, né? Em vez de estar fazendo outros serviços. Ó, o hidrogênio tá pedindo arrego aqui, hein? De novo. Aí, beleza. Aí aqui então eu vou colocar um coletor. Né? Aqui no meio. Assim. Vou colocar blocos normais embaixo, tá? Essa sala aqui eu vou isolar ela. Então eu vou colocar uma bomba aqui só. Né? Eu já vou começar já a pensar já no futuro já. Se eu colocar esse cara deitado aqui no chão, eu não consigo pôr, né? Os armazenadores inteligentes. Se eu colocar essa bomba... Vou colocar essa bomba aqui então, ó. Vou colocar essa bomba aqui. E aí a gente puxa mais pra cá. Porque aqui eu vou ter um airlock. Vai ficar aqui, né? Essa sala aqui vai ser toda isolada. Por enquanto, pelo menos, vai ser essa sala aqui. Por enquanto. Posso até puxar isso aqui e um bloco pra cá. Eu também não sei pra que ser compacto assim. Não faz sentido nenhum. Mas tá bom. Vamos lá. E eu preciso de pelo menos dois de espaço aqui pra poder puxar o material que eu vou usar, né? Eu vou usar dois tipos de material aqui, que é o fosforito e a terra, né? Fora a água poluída. Então puxa pra cá. Entra aqui. Será que aqui vai dar? Acho que vai sim. Tá bom. Ele vai conseguir puxar aqui. Vai conseguir carregar os dois. Vai conseguir tirar dos dois. E aí eu tenho espaço aqui pra carregar e espaço pra retirar. Beleza. Pra mim tá bom assim. Ok. Essa bomba pode ficar por aqui por enquanto. Não tem problema. E aí, dessa bomba aqui, eu vou puxar uma linha reta pra cá. Ok. Temos aqui um probleminha. Porque esse cara tem que entrar aqui. Essa tubulação... Essa é obrigatória, né? Que tá subindo o oxigênio. E essa outra tubulação aqui tá fazendo o quê? Não, essa tubulação é do hidrogênio. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. E aí eu dou um clear nesses dois assim, ó. Pronto. Aí, resolvido. E aqui passa em linha reta. Eles vão conseguir alcançar essa construção? Vão se eu fizer assim, ó. Eles conseguem alcançar tudo até lá. Pronto. Precisa ser adiabático aqui? Não. Deixa vir. É bom que o gás natural vai chegar aqui numa temperatura... Vai chegar normal, porque ele vai vir dentro do tubo. E o tubo também não é adiabático. Então, vai chegar normal. É, eu acho que no próximo episódio a gente tem que dar uma pensada aí e separar essas linhas de energia, hein? Agora eu vou começar a consumir muita energia. Não dá pra ficar mais nessa brincadeirinha aí, não. Temperatura aqui. 9, 8, 7, 6. E assim, quanto mais pro canto vai, melhor tá a temperatura. Ó, até aqui... Mais ou menos dá pra plantar já, ó. Vamos lá, trigo da neve. Só tenho dois. Por que que eu só tenho dois? Porque eu tô mandando fazer pãozinho das neves. Se eu tirar o pãozinho aqui da receita... Tiro o pãozinho e tiro o pãozinho. Por enquanto não tem nenhuma receita grande aqui, né? E eu tenho outros trigos na tela pra colher. Aí, ó. Foi pra 13 agora. Vou plantar esses aqui já. Já pra ficar no esquema. Até aqui. Começar já a dividir a logística já, porque... Senão depois atrapalha tudo. Então, esse aqui pega aqui. Esse aqui divide com ele. Esse aqui não precisa dividir. Vem pra cá. E esse aqui... Se eu colocar ele mais pra cá, dá pra pôr a estação ali, ó. Depois seria interessante ainda um ponto de soltura aqui, né? Vou puxar um pra cá. Porque aí eu consigo colocar um ponto de soltura e um... Pra trazer a lagarta pra cá pra ela ajudar no crescimento. Então, vamos desmontar esses caras aqui. Eu vou colocar uma estação de... Cadê? Cadê, 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 cadê? A estação de agricultura e um ponto de soltura. Assim. Tá eficiente, hein, Mauro? Nem chamei esse aqui, pô. Que estranho. A prioridade tá mais alta aqui embaixo e ele resolveu construir... Ah, tá. Não aumentei a prioridade do chão. Eles tão fazendo tudo menos o chão. Sem chão, né? Não dá pra fazer nada aqui, né? Por isso que eu tô vendo que tá demorando pra fazer essa área aqui. Eles tão indo nas outras subnove que tinha pro lado de cá, né? De construção. Por isso que eu vi que eles construíram tudo pra cá e não estavam mexendo em nada do lado de lá. Esses duplicantes, viu? Aí, já começou o plantio, já. Essa área aqui eu vou secar. Seca tudo. Né? Aqui vai ter uma bomba. Beleza. Um esvaziador de garrafa aqui. Outro aqui pra gente fazer nosso airlockzinho. Pra ter essa separação de temperatura. Ah, Marcelo, não vai fazer vácuo em volta? Putz, não precisa. Não precisa. Eu já fiz pra mostrar pra vocês como faz. Mas, assim, de fato, não precisa, gente. Ó, se vocês fizerem duas fiadas de bloco adiabático, é praticamente a mesma coisa que um vácuo. Tá? E o vácuo dá mó trabalho pra fazer. Vocês sabem, né? Dá mó trabalho pra fazer. Então, duas fiadas de bloco adiabático de rocha ígnea é praticamente vácuo. Tá? Então, é meio que perca de tempo. Aqui, toda vez que a temperatura estiver acima de 5 graus, pelo menos por enquanto, pode abrir. Acho que eu já tô agora com o novo bloco aqui, né? Como é que já tá aqui? Opa, já tá subindo. Beleza. Manteve aqui? Manteve. Isso que é bom. E aí, eu vou colocar aqui, agora, esse cara aqui, o filtro. Assim, pronto. Por que que eu preciso começar a dividir essas linhas energéticas? Aí, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui consomeu energia considerável, esse cara aqui. Tem que trazer pra essa bomba aqui também. A energia tá logo aqui embaixo, aqui. Acho que eu vou... É, vamos lá. Vamos separar algumas linhas de energia aqui, ó. Essas aqui vão ficar viradas pro lado de fora ou pro lado de dentro. Tanto faz, né, mano? De cobre. Vai ser assim, ó. Cheio de pimenta coquinho aqui. Então, esse aqui vai ser um das linhas. É, o meio, eu vou subir com o adaptador. Os meios aqui vai ter adaptador. Então, vai ser assim. Essa é a ideia. Aqui vai ter mais um, né? Três de altura. Isso. Aí, aqui, depois, vai ter mais um. Não dá pra pôr agora, mas tirando essa parte aqui dá. Três de altura. Um, dois, três de altura. Aí, vai ter mais um aqui. Depois, vai ter mais um aqui. Beleza. Ó, já baixou pra 75 mil calorias, hein? Hang conserva e lama frita. Pelo visto, acabou completamente o lagafruta, né? Se tiver mais um pouquinho de enxofre pra colher, eu consigo fazer mais uma colheita ainda. Coisa pouca também, né? Ficava aqui. O que mais? Se tiver, é só merrequinha mesmo. Ó, tem mais um pouquinho aqui. Eles nem conseguem chegar aqui. Deixa eu ver. É, não consegue mesmo. Consegue por aqui, ó. Tem um pipe viajando aí na tela. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Aí, se eu fizer desse lado, eu não consigo escavar, né? Entra aqui. E aí, escava aqui. Aí. Pegar o restante aí, os últimos enxofres. Não, essa escada fica aqui. Aí, aí. Consegui escavar toda essa área. Ó, tem mais aqui. Ah, tem um monte aqui, ó. Ô, Marcelo. Viajando. Pronto. Passa o reio aí, ó. Linha reta. Só vai. Pronto. Tem mais enxofre, sim. Mas aqui ele não consegue subir. Aí, agora sim. Muito bom. Beleza. Deu bom. Né? Por enquanto. Tá dando bom. Tá ok. Próximo episódio a gente finaliza aqui. Essa plantaçãozinha. Né? Já tá praticamente pronto. Só faltou energia mesmo. Vou mexer com a parte energética no próximo episódio. Pra gente não ficar também tão travado assim. Tá me travando um pouco isso aqui. Que eu tô demorando demais pra separar essas linhas de energia. Acabar com essa bagunça aqui, ó. Então, no próximo episódio a gente faz isso. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again. I feel it in way to fall...